E pode vir buscar porque é pronta entrega aqui na Direct Computer, desde aquela configuração mais básica até um super equipamento. Um pressão à vista, ou se não, se quiser financiar uma mais 24? Exato. E tem essa técnica própria. Vamos lá, Duron. Duron 1000 com 128 HD de 20, kit multimídia 52, modem de 56, monitor de 15. R$ 1.249 à vista ou 0 mais 24 de 81,93. Agora, se você quiser montar um pacotão, se você quiser fazer tudo por telefone, fica à vontade, né Cristiano? Fica à vontade, exatamente. Aonde tem? No Brooklyn? 5183-3435. IMPERDIZEL. 36751951. Direct Computer. Vem pra cá.